Música Olá, sejam bem-vindos ao vídeo 2 sobre ciúmes. Uma outra causa de um comportamento ciumento, exagerado e possessivo, porque o comportamento ciumento, exagerado e possessivo é que faz mal. Um comportamento ciumento equilibrado ou aquele ciúme bem temperado não faz mal a ninguém. Estou falando aqui daquele exagerado e possessivo. Então, uma outra causa pode ser a baixa autoestima. A pessoa tem problema com a imagem que faz de si mesma. Entende? Isso é a autoestima. Ela tem problema com a imagem que ela faz de si mesma, sempre se colocando em posição de inferioridade em relação às demais pessoas. E, portanto, qualquer outra pessoa representa uma ameaça de ser mais atraente e levar embora a pessoa amada. Então, tudo e todos passam a serem vistos como ameaças reais e que fazem mal e trazem um mal-estar profundo. Um outro fator que vem quase que imediatamente e consequentemente a isto é a insegurança. A pessoa se torna extremamente insegura diante de todas essas ameaças, por vezes criadas e alimentadas apenas dentro da sua própria cabeça. E você sabe que aquilo que a gente alimenta é o que mais cresce. Se eu alimentar cada vez mais a minha insegurança, mais ela crescerá e se enraizará dentro de mim. Para vencer a insegurança, preciso ter controle. Precisamos ter controle para vencer a insegurança. O controle de todos os passos da pessoa amada. Entende? Já que eu quero vencer a insegurança, porque a baixa autoestima gerou como consequência uma insegurança dentro de mim, porque eu me sinto ameaçado por qualquer pessoa que chega e se aproxima. Então eu me sinto extremamente inseguro. E para eu vencer essa insegurança, porque a insegurança me faz mal, para eu vencer a insegurança eu preciso ter controle. Só que não é o controle no sentido de eu preciso eliminar a insegurança. O controle aqui é no sentido eu preciso controlar todos os passos da pessoa amada. Então o controle de todos os passos da pessoa amada transforma-se numa paranoia e num TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E aí, quando eu desenvolvo o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, eu sinto a falsa sensação de que eu estou reduzindo os riscos. E eu estou espantando os medos. Mas é algo meramente superficial. E a tendência é aumentar cada vez mais. É igual ao palestrante que acredita que o bom êxito da sua palestra está ligado a segurar uma caneta na mão. Oh, se eu não segurar a minha caneta da sorte na mão, eu não consigo me controlar. E aí a minha palestra não será bem sucedida. Eu não terei êxito na palestra que farei. Eu preciso deste amuleto, que é uma caneta na minha mão. Entende? Ou aquela pessoa que acha que se deixar o volume do rádio em números ímpares, acontecerá algum mal. Eu estou erguendo o meu rádio e o volume não pode ficar nos números ímpares. Eu tenho que deixar sempre nos números pares, porque senão algum mal acontecerá. Eu posso sofrer um acidente. São os toques diversos, os transtornos obsessivos compulsivos que as pessoas desenvolvem de formas e em âmbitos diversos. Na relação amorosa, o ciúme e a vontade de controlar todos os passos pode ser a fantasia de que, agindo assim, garantirá o amor eterno. Se eu controlar todos os passos da pessoa amada, eu vou garantir o amor eterno. Então eu tenho controle sobre a situação. E nenhuma situação ameaçadora entrará na minha relação. E eu vou espantar os medos, porque agora eu controlo tudo. Assim como o palestrante fez uma boa palestra por causa do seu preparo. Entende? O palestrante ele fez uma boa palestra por causa do seu preparo. E por causa da sua competência. Assim também, teremos a pessoa ao nosso lado, não pelo tanto que a controlamos. gente, nós não vamos ter a pessoa ao nosso lado pelo tanto que a gente a controla, mas pelo quanto a amamos e pelo quanto que nós demos razões para que ela permanecesse ao nosso lado. E se demos estas razões, então fica evidente que poderemos deixá-la totalmente livre. não teremos que cercar tudo. Nós vamos espantar essa insegurança e esses medos que só estão aqui dentro. E essa vontade e esse desejo de controlar, nós iremos espantar porque a gente já sabe que a gente já deu as razões. Entende? Para que ela permanecesse ao nosso lado. Então fica evidente que nós poderemos deixá-la livre. não teremos que monitorar cada passo. Nós deixaremos a pessoa totalmente livre, pois ela sempre terá motivos para estar conosco. E aí a gente espanta a insegurança e se a gente espantou a insegurança, se a gente espantou então a baixa autoestima que gerava também essa insegurança automaticamente o sintoma que é o ciúme também começa a ir embora. De forma possessiva e exagerada, é claro. Pense nisso. Forte abraço. な** a a a a Legenda por Sônia Ruberti